Se cai a neve A cidade dorme E tudo há silêncio Eu apenas escuto Bem baixinho o meu pranto Esta noite não o verás Que amanhã é tão distante Por onde andarás Quando o sol retornare É tão triste, se cai a neve, saudade é tudo o que existe. Pela rua deserta, o teu volto eu procuro, Mas eu sei que é inútil, sei que tu não verás. E esta noite não verás, amanhã é tão distante, Por onde andarás, quando o sol retornar? Por onde andarás, quando o sol retornar? La, 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 la... La, 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 la... La-la-la